Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te passar uma dica bem simples, mas bastante útil, principalmente para você que precisa selecionar grandes intervalos no Excel, como colunas inteiras, linhas inteiras ou intervalos muito grandes de linhas e colunas. Eu vou te passar alguns procedimentos bem simples, mas que podem facilitar bastante o seu trabalho e consequentemente fazer com que você economize tempo aplicando formatações em vários locais de uma única vez. Bem, primeiramente eu vou te ensinar como selecionar colunas e linhas inteiras através do próprio mouse e também colunas espaçadas que não sejam contínuas, que não estejam em sequência, tanto quanto linhas. E depois eu vou te explicar como fazer esses procedimentos de uma forma um pouco mais automática utilizando a caixa de nome aqui do Excel. Tá jóia? Então vamos começar ali. São dois métodos, né? Então o primeiro vai ser com o mouse, diretamente com o mouse. Depois eu te ensino a utilizar a caixinha de nome para fazer a seleção que você preferir. Tá jóia? Bem, o procedimento é muito simples. Sempre que você precisar selecionar uma coluna inteira no Excel, você vai clicar sobre o título dela, ok? Sobre esse nomezinho aqui dela, A, B, C, D e assim por diante. Então vamos supor que eu queira selecionar a minha coluna A inteira. Eu vou dar um clique aqui na letrinha A, ok? Aqui em cima, na letra A mesmo. E aí o Excel vai selecionar toda a minha coluna A, independentemente de quantas células ela tiver. Ou seja, a formatação que eu aplicar aqui, vamos supor que eu coloque então o preenchimento amarelo. Com toda a minha coluna A selecionada, eu vou perceber que o preenchimento amarelo é, digamos assim, tecnicamente infinito. Ele vai se estender até o fim da minha coluna, independentemente se ela vai estar preenchida ou não. A mesma coisa vai acontecer com as linhas, tá? Então vamos supor que eu queira selecionar toda a minha linha 7. Eu vou dar um clique aqui no título da minha linha 7, tá joia? Então eu dei aqui um clique com o título. O Excel selecionou toda a minha linha. Então aqui na linha eu quero colocar um preenchimento, por exemplo, laranja, tá joia? Então coloquei aqui. Então se eu avançar para a direita aqui na minha planilha, eu vou perceber que a minha linha 7, ela vai estar laranja até o final. Então até onde eu tiver ou não dados aí. Sempre que eu for adicionando dados aí na minha linha 7, ela vai continuar com esse preenchimento laranja. Infinito, digamos assim, né? Entre aspas. Tá joia? Bom, Edu, e se eu quiser selecionar várias colunas de uma vez, como é que eu faço? Eu vou vir aqui para a minha planilha 2, só para a gente pegar uma planilha do zero aqui. Então vamos supor que eu queira selecionar a minha coluna C até a L, né? Então eu quero selecionar todas as colunas que vão de C até L. Muito simples também, tá? Você vai clicar no ícone, no ícone não, desculpa, no título da coluna C, clicar, segurar, clicar e arrastar até a letra L, por exemplo. Então as colunas de C a L foram selecionadas. Toda a formatação que você aplicar aqui, por exemplo, será aplicada para todas essas colunas infinitamente, né? O mesmo procedimento acontece com as linhas, tá? Então aqui na minha planilha 3, por exemplo, eu vou selecionar da minha linha 3 até a linha 13, por exemplo, tá? Então clico na linha 3 aqui no título dela, tá? No nome dela aqui, clico, seguro, clicado e arrasto até a linha desejada, né? Ou seja, até a última linha que eu quero preencher deste intervalo. E aí eu aplico a formatação que eu quiser. Eu estou aplicando preenchimento aqui porque é mais visível, né? Mais fácil você perceber aí para você notar realmente que de fato, né, a linha toda está selecionada. Mas você pode aplicar qualquer tipo de formatação aí, inclusive formatação de dados, né? Então vamos supor que você tem uma linha que você sempre vai digitar datas, né? Então você pode selecionar a coluna, no caso, né? A coluna inteira, por exemplo, aqui como eu estou selecionando H e definir o tipo de número aqui como data abreviada, por exemplo. Todos os números que você digitar aqui serão reconhecidos como data até o final da coluna, ok? Além do mais, você pode selecionar a sua planilha inteira, tá? Esse botãozinho aqui, esse triângulozinho que tem aqui em cima, tá? Antes da coluna A e acima da linha 1, seleciona a planilha toda. Então se você clicar nesse botãozinho aqui abaixo da caixa de nome, nesse triângulozinho, você vai selecionar a coluna toda, a planilha toda, desculpa. E aí toda a formatação que você aplicar a partir de agora, com a planilha toda selecionada, será aplicada, obviamente, em toda a sua planilha. Lembrando, nessa planilha específica, planilha 3, tá? Não nas demais planilhas do seu arquivo. Aqui eu vou tirar, então, por exemplo, a minha cor de preenchimento. Vou colocar sem preenchimento. Então agora tudo voltou a não ter preenchimento novamente. Bom, e como é que eu faço, então, para selecionar colunas inteiras que não estejam em sequência? Agora o procedimento mudou um pouquinho. Tá, então vamos supor que eu queira selecionar a coluna A, mas depois eu queira a coluna D e a coluna H, por exemplo. Mas eu quero as três selecionadas ao mesmo tempo. Você pode até selecionar a coluna A, aplicar a formatação que você quer, depois a D e depois a H. Mas vamos supor que você queira a mesma formatação na A, na D e na H. Você pode aplicar tudo de uma vez, ao invés de ficar fazendo isso coluna por coluna. Como? Primeiramente, você vai selecionar, então, a coluna A. Clica aqui no título da coluna A. E aí no seu teclado, utilizando o Windows, você vai pressionar a tecla Ctrl, tá bom? Segura a tecla Ctrl pressionada, segura ela pressionada, e aí você tecla, né, você clica no título da coluna D. Ainda com a tecla Ctrl pressionada, você clica, então, na H. E assim por diante, você vai selecionando várias colunas de uma vez com a tecla Ctrl pressionada. Terminou de selecionar todas as colunas que você deseja, solta a tecla Ctrl, e aí aplica a formatação que você quiser. Nesse caso aqui, vou colocar um laranja aqui bem escuro nessas três. E aí você percebe que essas três colunas, você vai descendo, tá? Você vê que realmente toda a coluna foi preenchida. E aí você consegue fazer isso de uma maneira bem mais simples, economiza bastante tempo, tá? Tem como fazer isso também de forma sequencial. Por exemplo, se você não quiser selecionar da K, T, A, S com o mouse, você pode selecionar a K, e aí ao invés de utilizar a tecla Ctrl e ir apertando coluna por coluna, você pode selecionar a tecla Shift no seu teclado e clicar sobre a última coluna, no caso aqui a S. Então eu selecionei a K, estou com o Shift pressionado no teclado e vou clicar aqui na S. Então o Shift ele cria um intervalo que vai do início ao fim, né? No caso aqui, da K até a S. Então ele preenche todo esse espaço aqui da K até a S, tá? Vou aplicar uma formataçãozinha aqui também só para a gente deixar destacado, né? Então guarde isso. O Ctrl ele vai selecionar pulando, tá? E o Shift ele seleciona um intervalo completo em que você precisa selecionar apenas o início e o final, tá? Isso funciona com as linhas também, tá joia? Então se você quer, por exemplo, a linha 2, você seleciona a linha 2, aperta o Ctrl e vai selecionando todas as outras linhas que você quer, tá bom? Então eu selecionei essas linhas específicas aqui, ó. 2, 4, 5, 6 e 11, aplica uma formatação aqui, tá joia? Poxa Edu, tem como selecionar linhas e colunas ao mesmo tempo de uma única vez? Tem também, tá ok? Eu vou selecionar toda essa minha planilha inteira aqui, vou retirar a cor de preenchimento que eu usei só para eu deixar ela zerada aqui para te explicar, tá? Então a gente vai utilizar a tecla Ctrl também, né? Que é a tecla que pula, ela não cria sequência, ela pula, né? Então eu vou selecionar a minha linha B, clico sempre aqui em cima, tá joia? Tecla Ctrl pressionada, a linha F, a linha não, desculpa, a coluna F, a coluna G, a coluna H e a coluna L. Ainda com a Ctrl pressionada, eu vou selecionar também a linha 5, a linha 8, a linha 9, a linha 10 e a linha 18, por exemplo. Selecionei tudo o que eu queria, aí eu aplico a formatação que eu quero. Vamos supor aqui que eu quero uma cor vermelha, tá? Então todas as linhas e colunas que eu selecionei foram selecionadas, receberam a minha formatação específica infinitamente. Poxa Edu, tem como selecionar também ao mesmo tempo linhas, colunas e células separadas específicas na planilha? Também, tá? Deixa eu voltar para a minha planilha 3 aqui e limpar ela, vou dar um clique aqui em cima e vou tirar a minha cor de preenchimento que eu apliquei em todas as colunas, tá ok? Então vamos lá, vamos selecionar então. Eu vou fazer uma seleção de intervalo aqui, de C a G, tá bom? Então cliquei no C aqui e levei até o G. Vou segurar o Ctrl agora, vou selecionar a J, a L e a M. Agora eu vou selecionar a minha linha 2, minha linha 3, minha linha 4, minha linha 9 e a linha 12. E agora, ainda com a tecla Ctrl pressionada no seu teclado, eu vou selecionar células específicas, tá? Então eu vou selecionar essa célula aqui, depois eu dou um clique nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui. Conforme você vai selecionando, você vai percebendo que elas vão ficando cinza, né? Então elas foram selecionadas. Só a última selecionada, ela acaba ficando diferente, branquinha, mas ela ainda assim está selecionada, tá? Selecionou tudo o que você queria, solta a tecla Ctrl do seu teclado e aí aplica a formatação que você quiser, tá, jóia? E aí você clica fora, você percebe que você aplicou a mesma formatação em todas essas células, colunas e linhas separadas, mas de forma sequencial. Obviamente, né, as linhas e colunas foram formatadas completamente, mas as células separadas aqui, claro, né, elas foram formatadas apenas elas mesmas. Jóia? Existe, como eu havia dito pra você no início do vídeo, uma outra maneira de fazer essa seleção através da caixa de nome, tá? Eu vou voltar aqui na minha planilha 2, selecionar ela inteirinha aqui e retirar a minha cor de preenchimento, só pra eu poder utilizar ela fresquinha aqui pra te mostrar esse procedimento. Ao invés de você utilizar o mouse pra selecionar, você pode utilizar a caixinha de nome. Só que aí você vai precisar de uma atenção específica para os tipos de caracteres que você vai usar aqui dentro, ok? Por quê? No Excel existem dois caracteres muito importantes para separação de intervalos e união de intervalos e células, né? Você utiliza o ponto e vírgula quando você quer separar células e intervalos e você utiliza os dois pontos, né, quando você quer unir células ou intervalos. Então vamos lá, pensa aqui comigo. Se você quer selecionar um intervalo que vai de A1 até A10, aqui na caixinha de nome você vai digitar A1, dois pontos, A10, ok? E dá um Enter aqui. Então o Excel vai selecionar esse intervalo de A1 até A10. Poxa, Edu, mas como então eu selecionaria toda a minha coluna A? Se eu não sei até que número ela vai, né? Você vai utilizar então a notação de coluna inteira no Excel. Como é a notação de coluna inteira? Coluna, dois pontos, coluna. Simples assim. Então no caso aqui, se a gente precisar selecionar a coluna A, a gente vai digitar aqui na caixinha de nome. A, dois pontos, A, tá joia? A, dois pontos, A, deu um Enter aqui. Então eu selecionei toda a minha coluna A. De fato ela está toda selecionada, tá? Eu vou até aplicar uma formataçãozinha aqui só pra gente ver que a gente vai descendo aqui e toda a minha coluna está selecionada. A mesma coisa acontece com as linhas, tá? Se eu quero selecionar, por exemplo, toda a minha linha 6, eu vou digitar 6, dois pontos, 6 ali na caixinha de nome, tá bom? Então aqui no cantinho aqui esquerdo, dou um Enter, toda a minha linha 6 está selecionada e aí eu aplico uma formatação aqui. Lembrando, claro, que a última formatação que você aplica, se ela abrange uma célula que já foi formatada anteriormente, a gente tem que entender que a formatação nova vai sobrepor a formatação antiga. Por isso que aqui ficou verde e a coluna A agora tem uma celulazinha verde, tá? Porque a verde foi a última formatação que a gente aplicou. Provavelmente você já entendeu então como a gente vai fazer pra selecionar intervalos de colunas, né? Então aqui, por exemplo, se eu quero o intervalo que vai da coluna F até a coluna K, por exemplo, eu vou digitar F, dois pontos, K. Maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Vou dar um Enter aqui e aí o Excel selecionou todas as minhas colunas de F a K. Aí eu vou aplicar uma formataçãozinha aqui só pra gente ver como é que fica, né? A mesma coisa acontece com as linhas. Se eu quero da linha 10 a 15, eu venho aqui na caixa de nome, digito 10, dois pontos, 15 e dou um Enter. Então todo o intervalo de 10 até 15 foi selecionado. Deixa eu aplicar aqui uma corzinha só pra gente ver. Deixa eu voltar pra minha planilha 1 aqui. Vamos limpar ela agora, né? Tirar toda a formatação dela, todo o preenchimento, pra gente utilizar mais uns truquezinhos aí com a caixinha de nome. Se eu quero selecionar então intervalos de colunas, mas também colunas separadas, tem como fazer isso, né? Através da caixinha de nome? Claro, com certeza. Vamos selecionar então aqui, por exemplo, primeiramente colunas separadas. Então eu vou selecionar a coluna B, então B, dois pontos, B. E aí quando a gente vai separar, a gente tem que entender que a gente precisa utilizar o ponto e vírgula. Então a B estaria selecionada, tecnicamente aqui, teoricamente falando. Ponto e vírgula, agora vamos pra outra coluna, coluna E. Então E, dois pontos, E. Ponto e vírgula e agora a coluna K. K, dois pontos, K. Então eu digitei B, dois pontos, B, ponto e vírgula, E, dois pontos, E, ponto e vírgula, K, dois pontos, K. Então o Excel vai selecionar as colunas B, E e K. Vamos dar um Enter aqui. Então o Excel selecionou as colunas B, E e K. E aí eu venho aqui e aplico uma formataçãozinha. Beleza? A mesma coisa vai acontecer com as linhas. Então eu quero selecionar a linha 1, então 1, 2.1, ponto e vírgula. A linha 5, 5, 2.5 e depois a linha 7. 7, 2.7, dou um Enter aqui, 1, 5 e 7. Aplico a formatação que eu desejo, tá joia? Vamos agora aqui pra minha planilha 2, tá? Deixa eu limpar ela aqui completamente, tirar toda a formatação. Vamos supor agora que eu queira fazer diferente, eu queira colunas separadas, mas também com intervalos. Como eu faço, né? Então vamos supor que eu queira a coluna B, tá? Então B, dois pontos, B, ponto e vírgula. Depois eu quero o intervalo que vai de F até a I, tá? Então F, dois pontos, I, ok? Aí o intervalo que vai de F até a I, ponto e vírgula. Depois eu só quero a coluna M separada, então M, dois pontos, M, ponto e vírgula. Depois eu quero o intervalo que vai de P a S, tá? Então P, dois pontos, S. Olha só que legal. O Excel então seleciona a B, depois ele seleciona o intervalo de F a I, depois M e depois o intervalo de P a S, tá joia? Bom, como você já entendeu o procedimento aqui, eu não vou aplicar mais formatações aqui. Basta que você veja a seleção acontecendo, né? A gente utiliza a mesma planilha pros demais exemplos. Acontece a mesma coisa com as linhas, tá? Então aqui a gente vai selecionar linhas separadas. Então dois, dois pontos, dois, pra selecionar a linha dois. Depois cinco, dois pontos, dez, pra selecionar o intervalo que vai de cinco a dez. Ponto e vírgula, depois dezessete, dois pontos, dezessete, pra selecionar a linha dezessete. Tá joia? Então ele selecionou linhas separadas e também intervalos de linhas. E tem como fazer aquele procedimento de selecionar linhas e colunas e células separadas também? Tem como também, tá? Então vamos lá, vamos selecionar aqui a coluna A inteira, A, dois pontos, A. Depois o intervalo que vai de C, A, por exemplo, F, C, dois pontos, F. Depois a coluna K, K, dois pontos, K. Depois a linha, não precisa ser na ordem, tá? Colunas depois linhas ou linhas depois colunas, pode ser tudo embaralhado, tá bom? Agora eu vou selecionar a minha linha dois inteira, dois, dois pontos, dois. Depois a minha coluna sete, sete, dois pontos, sete. Ponto e vírgula agora pra separar, né? Depois o intervalo que vai de dez a dezesseis. Então, dez, dois pontos, dezesseis. Ponto e vírgula e agora eu quero células específicas, tá? Lembrando que essas células específicas, elas têm que ser células que estejam fora da minha já seleção de linhas e colunas, né? Porque senão essas células já entrariam ali dentro, né? Então, se a coluna toda já tá selecionada, se você colocar uma célula que já pertence a uma coluna que esteja no cálculo ali, né? Na nossa, digamos assim, espécie de fórmula ali, tá? Não faria muito sentido. Então, vamos selecionar uma coluna, uma célula lá pra frente, tá? T1, tá? Então, T1, ponto e vírgula. Deixa eu ver aqui. T1, R8, ponto e vírgula. E agora o intervalo de células, tá? Então, vamos colocar de V1, dois pontos, até V9, tá? V9, tá joia? Deu uma olhadinha aqui, ó. Ponto e vírgula, R8, ponto e vírgula. Depois, V1, dois pontos, a V9. O intervalo de V1 a V9. Vamos dar um Enter aqui. E olha só o que aconteceu. O Excel selecionou todas as colunas que eu determinei, todas as linhas e também todas as células separadas que eu determinei ali na minha caixinha de nome. Toda a formatação que eu aplicar aqui agora. Então, eu vou aplicar cor de fonte, vou trocar pra negrito, vou aumentar a minha tamanho de fonte, tá bom? Então, vou colocar um alinhamento centralizado, ok? Vou trocar aqui pra, sei lá, moeda. Então, todas as formatações que eu aplicar nessas células selecionadas, elas receberão todas ao mesmo tempo. Bem bacana, né? Pode economizar bastante tempo aí pra você. Eu separei uma planilha aqui, específica, com alguns números, pra mostrar que esse mesmo sintaxe de ponto e vírgula e dois pontos serve também para fórmulas, ok? Então, eu vou utilizar aqui uma fórmula de exemplo, que é a fórmula soma. A fórmula não, desculpa, a função soma, e a partir da função soma a gente vai montar uma fórmula, né? Que vai calcular aqui alguns números, a soma de alguns números, utilizando então essa mesma metodologia que a gente utilizou para a seleção, ok? Então, aqui na H1, por exemplo, eu vou digitar aqui igual soma, né? Abre parênteses aqui. Então, a função soma, ela vai somar, né? Como o próprio nome já diz. Eu posso colocar números separados ou selecionar o intervalo inteiro. Olha o que acontece quando eu clico na coluna E aqui em cima. Então, eu vou clicar na coluna E. O Excel já mostrou para mim, ó, E2.E. Então, ele entendeu que eu quero somar toda a minha coluna E. E aí, se eu fechar aqui parênteses, eu vou perceber que o resultado deu 2.750, né? Só que os números vão até aqui, até a linha 20. No entanto, se eu vier aqui na linha 26 e digitar 100 aqui, esse número vai ser acrescido aqui, ó, 2.850, tá? Então, toda a minha coluna E está sendo levada em consideração na minha fórmula. Isso é muito útil caso você tenha uma planilha pronta, mas que você precisa alimentar depois, né, com outros dados, utilizando essas mesmas colunas que você já tem. Aí você não precisa delimitar um intervalo específico, né? Você delimita a coluna toda ou a linha toda também. Se eu quiser aqui fazer a soma da linha toda, eu posso fazer, então, da linha 8. Dou um clique na linha 8, tá bom? E aí eu dou um Enter aqui. Então, ele soma toda a minha linha 8. Eu posso fazer diferente também, tá? Eu posso selecionar várias colunas. Então, selecionar da coluna B até AE, por exemplo. Então, o Excel já vai, opa, aqui. O Excel já reconheceu B2.E. Vamos fechar parênteses aqui. Então, ele vai somar todos os números da coluna B até AE, inclusive os números que não estão aparecendo aqui, porque eles não existem, né? Mas quando eles aparecerem aqui, eles vão entrar na soma também. E da mesma forma, você pode fazer a seleção, como eu disse, pra você de forma bem personalizada, tá? Então, se você quer, por exemplo, só a coluna B, você vai digitar B2.B, depois ponto e vírgula, né? O intervalo que vai de D a F. Então, D2.F, tá joia? Então, de D até F. E aí, ponto e vírgula, você quer uma célula separada ali, A6, tá? Que tem o número 35 ali. Você digita A6, tá ok? Fechou parênteses aqui. Então, o Excel entende que você quer somar toda a coluna B, o intervalo que vai de D a F, mais uma célula separada, que seria A6, tá? Vamos dar um Enter aqui e a soma tá feita. Bacana, né? Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aí nos comentários ou entre em contato através de e-mail, redes sociais. Se você tiver alguma consideração a fazer, um método mais interessante também. Se você tiver qualquer coisa a adicionar a esse vídeo ou qualquer sugestão também, fique à vontade na área de comentários. Eu te vejo, então, num próximo vídeo aí de Excel com mais alguma dica. Beleza? Até mais, então. Valeu. Abraço.